Fala, bom dia galera Chegando aqui no Rio de Janeiro Junto com o nosso irmão Beline, Beline hoje veio pegar aqui Mais um doguinho Lá para o canil Para a produção Chegamos agora aqui no canil Dog of Red Do amigo Flávio E é isso aí, a tropa não para Família Monstro só cresce A gente vai estar aqui fazendo um make-off Maurício vai estar fazendo o vídeo Postando lá no canal dele daqui a pouco E eu vou estar aqui fazendo só um make-off aqui Acompanhando, né, ele deve estar falando Sobre o sangue da cachorrinha dele, os projetos E é isso aí galera, tamo junto Se o Flávio liberar A gente filma lá o canil dele, porque Ele está fazendo obra, ele falou que ia filmar tudo bonitinho E tal, então Vamos ver, ele falou para mim ver daqui a uns 15 dias Que está o escritório sendo pronto Mas se ele permitir, a gente dá uma filmada lá A minha melhor matriz A minha melhor matriz é aquela dali Cara, que peito, hein Meu Deus do céu Cara, que peito, cara Qual a idade, qual a idade? Ela está com 13 meses Caraca, cara Esses que eu vi Da outra vez que eu vim aqui, eu vi, né É de gratis, né De gratis Passou tudo Olha ali Ela era a minha melhor matriz Aí, ó Outro make-off aqui Ó, o Flávio dá um oi para o canal aí Olha aí galera Galera, isso aqui é loucura Galera O Flávio está terminando a estrutura dele Galera, está ficando show Fazendo um escritório Galera, aí Olha a estrutura, galera Do canil Para receber aqui os compradores Os amigos Colaboradores Aqui o amigo profissional Pô É uma família isso aqui, galera Vou agora reformar os canis Aqui do lado direito Olha isso aqui, galera O que é o Maximus, galera? Isso aqui é o pai do Kratos O Maximus Oeste Olha isso Olha o Maximus, cara Cara, o que é isso, cara? Olha o top da fêmea, meu amigo Olha o top dessa fêmea, meu amigo Cara, isso aqui é uma loucura, rapaz Isso aqui é uma loucura Aqui, cara Olha o filho do capitão louco, gente Cara, eu não gosto de vir aqui do canil Do Flávio, não Porque a gente fica perdido, cara Eu não gosto de vir, não Olha isso, cara Cara, olha Os Kratos, cara Não, deixa Agora eu vejo Cara Maurício veio pegar a filhotinha dele, cara Que coisa linda, cara Olha o irmão do meu cachorrinho Isso aqui é o irmão do meu cachorro, né? É Olha o irmão aqui Olha isso, né? Do meu loco A irmão e a irmã do lado aí, ó A outra do lado A outra Essa aqui? É, irmão? Ah, tu segurou uma fêmea lá da cruza? Caramba Pô, isso aqui é diva, cara Que cachorro, galera Essa cachorro aqui, cara É muito musculosa, galera Ele deve ter vivido Ele deve ter vivido Ele há pouco tempo Mas a cachorra é muito Olha aí Olha os cachorros, cara O que esse cara tem? Cara É loucura, galera É loucura Isso aqui é loucura, galera Olha isso, galera Vai aí, Maurício Fala sério, cara Olha o Máximus West, cara Cara, o Flávio é Cara, vai produzir cachorro grande assim, cara Pegou esse padreador dele lá do Carinho West Não trabalhou esse sangue Né? Conseguiu tirar um cachorro maior que ele, né, Flávio? Ah, o Crávio é mais rápido O Crávio é o mesmo tamanho? Prefiro o mochão aí Prefiro o mochão aí Olha isso, galera Olha isso, galera Eu vou te falar Pena que a câmera não mostra, galera O suficiente Tem 70 de cabeça O meu tem 67 Tem 70 fácil Carola de facilidade do cachorro Olha isso É muito, é muito peso, galera Juntando aquilo ali dá mais de 100 quilos fácil Vem cá, Hidra Hidra, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Casinha 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 Eu trabalho com o Headline Eu boto lá pra vocês Caça lá Dog of War, galera Que vocês vão ver o que que é Aqui a verdade é nu e pua, meu irmão Eu vou contar um fato aqui O Flávio nem sabe o que eu vou falar, galera Eu comprei um cachorro aqui Filho do Kratos Aí o cachorro começou a mancar Da pata traseira A mancar Aí um cara foi lá em casa e falou o seguinte pra mim Tua cachorra tá com Teu cachorro tá com desprazer A coxa femoral O que que eu fiz? Liguei pro Flávio Flávio O cachorro tá com desprazer A coxa femoral Sabe o que ele foi pra mim? Esse sangue é trabalhado mais de 17 anos, galera Fica tranquilo Vai lá e faz o raio-x Que eu sei o que eu tô falando Conclusão Fui lá Paguei o raio-x Sabe qual foi? O diagnóstico Cachorro não tem nada É perfeito Aí a diferença de comprar o cachorro Num canil com procedência, galera Ele nem se alarmou E falou assim, Alex É 17 anos que tá banhando esse sangue Vai lá e fica à vontade Que não vai dar em nada, galera É o que eu falo Ah, tem um cachorro ali que é barato Ah, Belino Seu cachorro é muito caro, Belino Mas é o trabalho, galera É o trabalho É a procedência, entendeu? É você saber o cachorro Que você tem o sangue O sangue Entendeu? Vem Vem Bom, falou em headline no Rio de Janeiro, galera Lembra desse nome Dog of Wear, galera Foi, vou te falar Irmão na fé Um cara com uma indeligente Boa pra caramba Um cara gente boa Eu vim aqui a primeira vez Esse cara me recebeu de braços abertos Pô, me deu voto de confiança Galera, é isso aí Daqui a pouco eu vou estar do lado de lá Mostrando o resto da galera O resto das irmãs Lembrando O canil não tá pronto Isso aqui tá na obra Não era nem pra ser filmado Porque ele queria mostrar Isso aqui tudo pronto Mas a gente chegou aqui de surpresa Né, tá ali o escritório Mas eu vou voltar aqui Eu vou mostrar se a estrutura Toda pronta Entendeu? Caraca, cara Olha isso, cara Qual a idade dessas crianças? O cachorro não começou Cara É quantos meses, Flávio? Cara, é muito forte, galera Deixa eu sentar aqui Esses caras vão pular em cima de mim Vou botar o eletricista também O cachorro vai dar o eletricista Já entrou, já Poxa, pena que eu não posso levar Os caras estão fazendo Dez boxes lá em cima Ué, faz aqui e leva, pô Mas como é que é pra transportar isso pra lá? E eu vi esse portão aqui Eu gostei muito, cara Galera Olha a estrutura, cara Os canões, cara Pô, tá ficando muito legal isso aqui, cara Flávio tá durinho, galera Gastou o dinheiro todinho Máximos Máximos De louco, de louco Olha a cor do olho, cara Eles pegam na mão Com a inseminação Insemina, cara Não tem tempo, não É? Tem umas fêmeas aí Pauleiras que apontam o máximo Aí eu deixo Mas, rapaz, agora de fora, nenhuma Nenhuma? Só a inseminação? Muito pesado, João Já vi vários casos aí O cara faz uma moto anormal O cachorro seca, dando o caminho Ah, seca, né, cara Isso que é o problema, cara O meu cachorro foi cruzando Quatro dias com a minha cadela Tinha que ver que eu tinha me perdido Quatro, cinco Cara, seca muito Galera, olha isso Pera aí, seus irmãos Pera aí, entendeu? Pô, olha o cachorro Sem condição Não tem que fazer um cavelaneto O cara quer fazer um cavelaneto E não dá, cara Tenta pegar o Máximos aqui Pra ver quem é o Máximo, galera Pera aí, sai daí Sai daí Deixa o Máximos aparecer um pouco lá A gente sabe que te afastona A gente sabe que você é a fortuna Olha o tamanho do peito, galera Galera Pô, isso é demais, cara É aquilo lá que eu falo, mano Coração, cara Filho de prata Ela é o mais cega Filho de prata Que eu tenho Olha só Red Lilaio, galera Red não, né? Vietchar Senão a galera vai me enxugar Pô, vermelho Lilaque É Depois eu vou do lado de lá da grade Pra ela estar filmando Deixa eu passar aí Mete o pé pra lá Mete o pé pra lá Mete o pé pra lá Esse daqui pra mim, cara Eu fico na dúvida E Maurício Tu olha um Tu acha um rum, né, Maurício? Olha aí, Celera Esse aqui é mais bonito Ai, Lilaque De olho azul, galera Olha o que vier de chart Que lindo É Cara, mas ele não tem De frente Não é igual É porque o Máximo Ele tem uma postura Muito séria Assim, né É, cara 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 Cara, ele é Vem cá Vem cá Vem cá Vem, moleque Que moleque lindo, galera Aqui De perto Não tem como filmar A cabeça, galera E o pescoço Não dá Senão, ó Eu devo estar aqui Uns 70 centímetros dele Se eu pegar aqui Aproximar Dois palmos Não filma mais Tem noção Quem é esse cachorro aqui? Né Necratos Aí Vocês que me perguntam Quem é o pai do negão Olha o pai do negão aqui, galera É Aí o pai do negão aqui Toda hora me pergunta Alex, quem é o pai do negão? Olha aqui Olha aqui o pai do negão, galera Dia 31 É o Grátis Vem, cara No meio da correria Uma mulher lá Lá em Ela está filmando Não tinha passagem? Não dá passagem, cara Filho do Márcio Não dá passagem, né Não dá Aí, galera Filhotinho que ele está vendendo Filho de quem? Está disponível para venda, galera Se quiser me chama lá em box Que eu passo o contato do Flávio Filho do Grátis Filho do Grátis, hein Filho do Márcio Aí, ó Cachanha, rapaz Se eu não tenho margem Pra começar o plantel É esse aí Magrelinho Daqui a um dia Começa a pegar o satúrion Tá, porque com 40 e 50 dias 55 dias Vai fazer Quando fizer 3 meses Aí também subiu 20% Caraca, cara Parece muito mesmo Caraca, é muito igual com a eles É muito Vocês viram o Crátis Vai em baixo, né, galera Muito mais sangue, né Muito mais, né Aqui, ó O Crátis é mixado E ele é imprite Ele é filho de uma filha Do Campo do Máximos também O Crátis tem 75 Ele deve ter 88 Né Muito mais sangue Ele lá é concentrado Olha a cor do olho Desse cachorro, cara Olha isso Cara, do nada Isso aqui dispara, galera Poxa Galera Esse trabalho aqui é espetacular Mas é pra quem que é monstro, tá Deixa eu ver esse bicho aqui Esse é filho de quem? Também é do Crátis Também é do Crátis? É Caraca, da mesma fêmea? Não Outra fêmea já? É A mãe dele Pô, o Crátis tá passando muito, cara A mãe dele A mãe desse é a Angel O peito, o peito, Maurício Esse cachorro Muito grosso Angel é filha do Zeus E é marromo que o outro Angel Angel é filha do Zeus O que é isso, cara? Espetáculo Angel é filha do Zeus West Com a Honda Tá vendo quanto? Então, o Zeus é filho do Black Nino E a Honda é filha do Big Já faz a propaganda dele Tá querendo quanto o negócio aí? Pega ali no preço Três mil Pô Tá de graça Vai dar do mesmo, cara Três mil? Tá dar do mesmo Vou pagar Vou vender Vou botar uma dica no canal O Codog desse é pra cinco pontos, tá? Vou organizando Já que é mesmo Se ele ficar aqui mais uns vinte dias Vai servir pra cinco Porque aí todo mundo vai querer É por que negócio Você não conhece? Não tem Mas você não é maternidade aí É monstro Tá fazendo aqui? Monstro não nasce Ah, galera É muito gasto E eu vou te falar Eu não gosto do trabalho do Flávio, não Eu só tenho quatro cachorros daqui só Pra vocês verem quanto eu não gosto do trabalho dele Só não tem um macho porque eu não tenho onde colocar A verdade é essa Senão esse macho já ia embora também Cansei de vir aqui e falar Me dá o cachorro que eu vou levar Aqui Olha a filhotada, galera Bebezinho Bebezinho Vai acontecer pra mim Eu vou te falar Um trabalho de genética Essa cadeirinha que vai acontecer igual a Hannah A Hannah é exatamente igual Uma filha do Kratos com uma filha do Mar Ou um cruzamento do Kratos com uma filha do Mar Ela tá lá em uma honra É do Kratos Como é que ele vai? Vamos escrever vai tudo, galera Marronzona, forte também Então, vocês estão acompanhando aqui o tal de Odin? Estou acompanhando o Odin Sim Então, a mãe dessa cadeira É irmã de linhada da Gaia Mãe do Odin Entendeu? É filha do Máximus Com a Gaia Redbucanas Que tá lá com o meu amigo Nelson Caramba Essa aqui Essa aqui é a Aurora Saindo do forno aqui pra galera Futura namorada do Leo Pob Já vai namorar um gringo Vai tirar onda Vai chegar Já vai tirar grincar Vai tirar onda Olho azul, né? Corre Não pode Ô Flávio O cachorro tá com o Yuri Qual o nome dele mesmo? Aquele pretão? Meio É É o Black King Ah, o Black King Isso aí Ele é o proprietário do Black King, galera Valeu, galera Vamos ficando por aqui Aquele tropezinho lá embaixo do vermelhinho Eles viram com a Hannah É filho dele É filho dele? É Bom, galera Assim a gente finaliza a visita aqui no Flávio Tá aqui a primeira dama do Canil Dog of War A esposa do Flávio Criadora Ó, galera Aprende aí as esposas Flávio, ela briga muito com o cara dos cachorros? Ah, ajuda Não, ela briga muito com o cara dos cachorros? Hein? Fechamento Fechamento? Dá um telogue aí Limpa tudo Limpa tudo? Sim E é isso aí, galera A gente vai se despedindo Maurício me viu um pouco da água Que tá passando mal E é isso aí Troca E família monstra Tamo junto aí, galera Não, ela briga muito com o cara dos cachorros E aí